Canal Dri Dri Brasil, Adriano e Adriana, um baiano de Jequié e uma paulista de piedade, com Jesus de Nazaré, divulgando a verdade. Pastor Adriano, boa tarde, tudo bem? A Sheila. Eu estou aqui passando para pedir para você, Adriano, orar em favor da minha sobrinha, da Monique, a filha mais velha do Gessé. Ela pegou Covid há uns cinco meses atrás, mais ou menos, não foi assim tão feio, mas agora ela está tendo algumas sequelas. De lá para cá, ela sempre ficava com a garganta inflamada, com algumas tosse. E essa semana ela passou muito mal, com algumas dores, até partes do corpo inchado. Aí internou aqui em Flórida, começou a tratar aqui, mas viu que não era caso para ficar aqui, mandou para a Damantina. Aí chegou lá, fizeram raio-x e ela estava com broncopneumonia. E os dois pulmões dela estão bem afetados, né? Ela já está internada lá, acho que desde sábado, e ela está na UTI, ela está consciente, tudo conversa, mas o processo da libertação da pneumonia é bem devagar. Até ontem ela estava bem empolgada, tudo, mas hoje ela teve uma crise de ansiedade muito grande, quer vir embora, quer a presença dos pais, né? Porque lá não pode ter ninguém junto da família, né? Só tem a visita e é um pouco tempo, então ela está muito angustiada, com medo, né? Então a gente aqui está passando uns momentos bem difíceis. Então eu peço que o pastor esteja orando pela vida dela, pede oração aí na igreja. A gente está fazendo uma corrente para Deus ter misericórdia e que ela seja curada desses problemas. E ontem também, não sei se aconteceu ontem, mas foi descoberto também um pequeno derrame, né? Assim, no coração, que foi sangue no pulmão, mas não sabe quando ela teve isso. Talvez pode ter sido por causa da pneumonia, né? Mas, em nome de Jesus, a gente crê na cura e eu peço que o pastor esteja orando e peça oração aí na tua igreja também, tá bom? Muito obrigada, Deus abençoe vocês aí, tudo de bom. Vamos orar, vamos orar. Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela vida, porque a tua palavra diz que em ti nós vivemos, nos movemos e existimos. Tu dás a todos nós a vida, a respiração e todas as coisas, conforme está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versos 25 e 28. E agora nós apresentamos a ti, a Monique, e pedimos para ela a cura divina, Senhor, porque tu és o médico dos médicos, o Senhor dos senhoras. Os médicos tratam, os médicos, os enfermeiros aqui deste mundo tratam, eles tratam, mas quem cura é Deus, porque o Senhor é o médico dos médicos. Nós pedimos a cura divina para a Monique, pedimos a tua bênção, para o Jessé, para a Luciana, para a Sheila, para toda a família. Meu Deus, manifesta o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia na vida do teu povo, Senhor. Senhor, nós pedimos e te agradecemos, em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Temos um Deus que ouve o que pedimos, temos um Deus que livra-nos do mal, temos um Deus que cuida da nossa vida, Temos um Deus, o seu nome é Jeová, temos um Deus, o seu nome é Jeová. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Boa tarde, família. A Monique conseguiu transferência, ela está indo para a Marília e nós também estamos indo. Esteja em oração por nós e por ela, tá? Boa tarde, família.